Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on Demand para você. Aqui é o Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em dois cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial e trará grande elevo espiritual para a sua vida. Eu quero convidar você a meditar comigo no texto bíblico de Jeremias, capítulo 33, apenas os versículos 2 e 3. Jeremias, capítulo 33, versículos 2 e 3. Jeremias, capítulo 33, versículos 2 e 3. Vamos meditar hoje sobre os três estágios da bênção divina. Os três estágios da bênção divina. Jeremias, capítulo 33, versículos 2 e 3. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responderte-ei. E anunciate-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que o Senhor nos abençoe, meus amados. Com a leitura da sua palavra. Muitas vezes enfrentamos calamidades. Calamidades essas que tiram a nossa paz. Muitas vezes tiram, inclusive, a esperança de alguns. E essa palavra esperança é uma palavra bíblica muito importante. A gente vai percebendo que os filósofos, eles criticam a esperança de alguns. Ué, mas você tem esperança no mundo assim, desse jeito? Você é um ingênuo. Você que fica alimentando uma esperança de que algo vai melhorar, mas tudo vai piorando. Então as pessoas entram em uma espiral de decadência na sua fé, na sua forma de pensar. Especialmente na decadência do seu próprio relacionamento com Deus. Quantos crentes eu vejo, por exemplo, lutar contra esse sentimento pesado da desesperança. Então se entregam de corpo e alma à própria calamidade, à autocomiseração. A estarem simplesmente deitados em sua cama, não tendo forças para se levantar e lutar por um futuro melhor. Calamidades aparecem em nossa vida e calamidades, quando aparecem, muitas vezes elas não anunciam o seu início. Calamidades que simplesmente se materializam à nossa frente com a sua carranca que nos dá medo. E essa carranca de uma realidade dura nos faz esmorecer e esquecer que nós servimos e amamos ao Deus que tudo pode fazer. E falando um pouco mais sobre essa palavra esperança, a palavra esperança no original bíblico é hatikva, a esperança. E ela possui uma raiz, a raiz da palavra tikva, em hebraico, é uma raiz que significa corda, é a raiz kav, que significa corda. Ora, a corda é aquele fio, é aquele instrumento que liga uma ponta à outra. E então, os javinos têm uma visão muito bela sobre a origem da palavra esperança. Porque a esperança é como essa corda que liga o nosso coração numa ponta com as promessas e o próprio coração de Deus na outra ponta. Portanto, quando falamos em esperança, em meio à calamidade, estamos falando em alguém que está construindo, que está atando o seu coração, que está construindo uma ligação entre a própria pessoa que enfrenta a calamidade, que enfrenta a dificuldade e o coração do próprio Deus, o amor do próprio Deus, as promessas do próprio Deus. Então, de modo algum, nós estamos alicerçando a nossa esperança no vazio. De modo algum, estamos alicerçando a nossa esperança em alguém ou em algo que não trará um bom futuro para nós. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. A esperança que temos, nós a temos porque amamos e conhecemos a quem servimos. Então, porque eu conheço Deus, eu sei que Ele não vai me decepcionar. Por isso, eu posso colocar o meu coração atado ao coração dEle. Então, a minha esperança é renovada. A minha esperança entra em repulisso, porque eu tenho o Deus em quem eu posso confiar. Glórias a Deus por isso. Porque isso é o que estava movendo o coração do profeta Jeremias no contexto que nós temos percebido nessa passagem. Ora, no capítulo anterior, vemos que o profeta Jeremias estava numa situação de vida muito precária. Ali estava o profeta jogado numa cisterna. Ali estava o profeta atado, não com as cordas do amor, da graça, mas com as cordas de uma prisão fria. De uma prisão que não permitia uma boa saúde. E o profeta estava ali no pátio do rei Zedequias. O homem que não temia o Senhor. O homem que estava, na verdade, querendo matar o profeta de Deus. E naquela condição insalubre, o profeta estava preso, acorrentado, aquilo tudo. E chorando, chorando, porque Deus havia falado com ele e havia dito. O que estaria acontecendo no futuro daquela nação. A nação do povo de Deus. Quando a nação estaria sendo levada em cativeiro. Em toda aquela ansiedade no coração do profeta. Ele sabendo de tudo, mas não podendo convencer as pessoas. Porque ele foi chamado nessa condição. De estar pregando ou de estar falando e as pessoas zombarem dele. E ninguém conseguirem entender ou aceitar a palavra, nem mesmo o rei. E lá estava o profeta sofrendo as agruras do seu ofício. Porque ele, na verdade, queria ser fiel. A mensagem que ele recebeu. E então, naquele momento triste, angustiante, onde ele estava se sentindo literalmente no fundo do poço. Ele então começava a se perguntar. Será que Deus está ouvindo as minhas orações? Será que em todo o choro, em todo o lamento do profeta. Da precária condição que Jael se colocaria logo no futuro. Será que em tudo aquilo, Deus estava olhando para o profeta. E estava percebendo o seu sofrimento pessoal. Será que Deus tinha alguma ação benevolente, abençoadora para o povo sofredor também. Um povo que estaria sofrendo por causa dos seus próprios pecados. Então, em toda aquela angústia de alma, o profeta recebe uma resposta de Deus em sua prisão. Com toda a sua vida acorrentada à prisão do rei Zedequias, ele ouve a voz de Deus. Primeiro, Deus desfila para o profeta o seu currículo. Não que o profeta precisasse receber essa mensagem, esse currículo, porque o profeta não conhecia Deus. Não é por esse motivo. Mas Deus desfia para o profeta o seu próprio currículo, para que o profeta se lembrasse. De que ele, na verdade, não estava na mão do rei Zedequias, mas ele estava completamente entregue nas mãos do Deus vivo que tudo pode fazer. Então, veja novamente o versículo 2. Assim diz o Senhor. Quem é o Senhor? Quem é Yavé? Quem é o Deus Todo-Poderoso? É aquele que faz isto. O Senhor que forma isto. O que estava para acontecer. Para o estabelecer. Para ficar numa posição ali. O Senhor é o seu nome. É aquele que está com o controle de tudo. Sobre o universo. Sobre a terra. É o Senhor que controla reis. É o Senhor que depõe reis. Que coloca reis. É o Senhor que chama pessoas para fazer algo que ninguém poderia imaginar. Era o mesmo Deus que chamou o profeta Jeremias, enquanto ele ainda era criança, enquanto ele ainda era jovem. E não conseguia falar. E não conseguia pronunciar palavras. Não conseguia ser eloquente para falar a mensagem de Deus. Não tinha coragem muitas vezes para fazer a obra. Mas então Deus fala com ele. E demonstra para ele, olha só. Eu estou estabelecendo tudo isso. Aquilo que está fazendo doer o seu coração. Sou eu que estou no controle. Sou eu que estou fazendo. Todo o sofrimento futuro da nação que você vislumbrou. Aguarde. Eu estou no controle de tudo. Eu sei o que eu estou fazendo. Então numa situação calamitosa como essa. O profeta ansioso, chorando, clamando. Qual a resposta que Deus dá a ele depois de desfilar o seu currículo? Deus fala com o profeta no versículo 3. Você vai continuar clamando, mas vai direcionar o seu clamor a mim. Então clama a mim. Quando ele diz clama a mim, ele está apresentando aqui o primeiro estágio da benção que ele estava prometendo. E é muito interessante quando Deus se apresenta ao profeta como alguém que está presente na hora da calamidade e do sofrimento do próprio profeta. No início deste culto nós lemos o salmo 50, versículo 15. Que diz, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. A resposta de Deus na angústia do servo dele é o livramento. E a resposta do servo de Deus ao livramento que recebeu de Deus é a glorificação do próprio Deus. Veja aqui essa relação íntima, visceral, uma resposta direta, sem contornos, sem rodeios. Mas uma resposta direta para o profeta. Deus diz, você vai clamar a mim. Essa palavra clamor aqui, esse clamor não é uma oração suave, tranquila, baixinha, com todo mundo muito controlado, no ambiente controlado. Não, era um clamor visceral. Era um grito de desespero. E Deus diz, você vai gritar em desespero, mas a mim. Porque eu tenho o poder de transformar o seu desespero em esperança. Se o seu coração estiver ligado ao meu, estiver atado ao meu coração, o seu desespero, o seu clamor se transformará em esperança renovada. É Deus dizendo ao profeta, você clama a mim, com toda a sua força, com todo o seu choro, com toda a sua angústia, com toda a sua ansiedade. Nada disso vai importar quando você clamar a mim. Toda a sua urgência, ela vai se dissolver, quando você perceber que eu estou no controle da sua história. Toda a sua urgência cai por terra, quando você percebe quem sou eu, que estou agindo a seu favor. Então Deus diz para o profeta, clame a mim. E eu farei o quê? Eu vou responder a você. Eu não vou deixar o seu clamor no vácuo. Eu não vou deixar você gritando a esbo, chorando, como uma criança, se jogando no chão em piaça, e fingindo que não estou vendo. Não, porque eu te amo. Eu amo você. Eu amo a sua vida, eu amo as suas circunstâncias. Eu amo o seu sentimento de dependência total e completa de mim. Eu não sou indiferente à sua luta, aos seus sofrimentos. E meu irmão, minha irmã, essa é a mensagem que Deus está falando para você hoje à noite. Deus não está indiferente à calamidade que você enfrenta. Deus não está indiferente à luta que você enfrenta. Deus não está indiferente aos problemas que você enfrenta na saúde, no emprego, na família, na vida pessoal, na vida emocional. Deus não está indiferente a você, porque Ele te ama. E porque Deus te ama, Ele está também contemplando cada aspecto de suas necessidades. E se não chegou resposta clara para você ainda, é porque Ele está trabalhando a seu favor, meu irmão, minha irmã. Deus trabalha em silêncio. Enquanto você menos espera, a glória dEle será manifestada na sua vida. Então clama a mim, eu responder-te-ei. E farei o quê? Esse é o primeiro estágio da bênção, portanto. Eu anunciar-te-ei. Coisas grandes e inacessíveis que você não sabe. Você é profeta. Jeremias era profeta. Ele recebia mensagens do Senhor daquilo que aconteceria no futuro. Mas muitas vezes, mesmo o profeta, ele perde essa dimensão da intimidade, da esperança colada ao seu coração, porque ele simplesmente olha muito para o seu redor e fica desencantado com a realidade dura e cruel da vida. Mas nesse momento, Deus está falando com ele de que haveria o primeiro estágio da bênção. Que se o profeta clamasse a Deus, colocasse todo o seu coração à mercê da ação divina, ele receberia o anúncio de coisas grandes e inacessíveis ao seu próprio conhecimento. E meus irmãos, glórias a Deus, porque o profeta Jeremias fez isso. Ele clamou ao Senhor. O resultado desse clamor é o próprio livro inteiro dele, de Lamentações. Ele clamando em suas Lamentações, falando diretamente com Deus. e Deus revelou a ele os estágios de bênçãos que você também vai ter conhecimento hoje. O primeiro estágio, portanto, da bênção de Deus, abrangia toda a nação de Israel. Portanto, a libertação nacional do povo de Deus aconteceria. Simplesmente porque Jeremias teve a coragem de alimentar as esperanças do Deus que tudo pode fazer. E essa esperança alimentada, renovada, trouxe a ele a resposta de que um dia Deus, depois de haver consertado o seu povo, haveria a restauração da nação de Israel. Meu irmão, minha irmã, Deus não está indiferente ao seu sofrimento. Você deseja a restauração da sua família? Deus tem poder para restaurar os seus relacionamentos. Você deseja a conversão de algum ente querido? Deus tem o poder de trabalhar na vida dele, na alma dele, a fim de que ele possa conhecer o Senhor. Você está lutando contra uma doença, contra uma enfermidade duradoura demais? Em nome de Jesus, você hoje pode sair daqui com a saúde restaurada para a glória de Deus. E essa palavra aqui envolvia toda a nação de Israel. O profeta estava aclamando, não pensando na sua alma em si, mas ele estava aclamando pela nação. A nação que estava prestes a entrar em juízo, por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros, por causa da sua indiferença espiritual a Deus. A nação da promessa precisava renovar as suas esperanças quando tivesse o seu relacionamento restaurado com o próprio Deus. Então, a primeira dimensão da bênção que o profeta Jeremias recebeu era a dimensão da sua própria nação, dele mesmo como ser humano, dele mesmo como profeta, que se sentia fracassado em seu ministério. Mas Deus estava falando com ele, haverá restauração para a nação de Israel. Glórias a Deus, meus amados, porque Deus é fiel. E a nação de Israel existe até hoje. Há uma expressão que Israel sempre diz, uma expressão hebraica que ele diz, Am Israel Hai. O povo de Israel vive. Ainda hoje Israel é perseguido. Ainda hoje Israel enfrenta o antissemitismo. Ainda hoje há nações que querem o extermínio do povo de Deus. Mas o povo de Israel vive. Sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso preserva a sua nação. Porque essa foi a sua promessa desde os primeiros momentos em que ele o chamou. E chamou esse povo lá com Abraão. E dizendo que a partir da descendência de Abraão, ele abençoaria, ele Deus, abençoaria todas as nações da terra. Promessa de Deus não é promessa vazia. O próprio Deus é forte, poderoso o suficiente para manter as suas promessas. A segunda dimensão da bênção de Deus que ele havia revelado para o seu profeta está no capítulo 31, versículo 31. Voltando um pouquinho lá no capítulo 31 de Jeremias, versículo 31. Deus já havia revelado ao profeta essa dimensão. O segundo estágio da bênção, abrangendo não apenas Israel como nação, mas também alcançando os gentios. Vamos ler Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 ao versículo 34. Que diz o seguinte. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Jael e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Jael depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo e nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, o Senhor está dizendo, como lemos aqui no versículo 31, eu estabelecerei, é Deus dizendo, eu estabelecerei com a nação de Israel uma nova aliança, o Novo Testamento. É Deus ampliando o aspecto e o alcance da antiga aliança, do Antigo Testamento, trazendo sobre a humanidade o Novo Testamento. E em Cristo Jesus, esse Novo Testamento já chegou, essa luz já raiou e alcança a humanidade inteira, não apenas está restrita a Israel, mas está restrita agora também abrangendo os gentios. Todas as nações da terra, hoje, têm condições de serem abençoadas por Deus com a salvação, com a restauração do relacionamento com Deus, com o perdão dos pecados, com a liberdade total espiritual que Deus tem trazido a mim, a você, a todos nós, a todos nós que desejamos ter uma experiência de salvação com o Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro estágio, a primeira dimensão da bênção, alcançando Israel como nação. O segundo estágio, ampliando, alcançando não apenas Israel, mas também alcançando o mundo inteiro. Jeremias estava ali no centro, no epicentro dessa revelação, porque ele havia aprendido a aclamar unicamente a Deus. E Deus agora estava em curso de sua revelação, daquilo que viria para frente. E Jeremias estava recebendo os segredos que Deus havia guardado, preservado, desde a eternidade. E por fim, o terceiro e último estágio da bênção. A reconciliação do ser humano com o próprio Deus, de modo total e eterno. A vida eterna apresentada agora nesse terceiro estágio. E você poderá abrir comigo a palavra de Deus do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 27 ao 29. João, capítulo 10, do Evangelho de João, capítulo 10, de 27, 27 a 29. Aqui é Jesus dizendo e retomando essa promessa de vida abundante, de vida eterna, de liberdade, essa esperança renovada do versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Vida eterna garantida a quem pertence ao Senhor Jesus Cristo. Vida eterna completa e feliz para aquele que está em Cristo. Então, meu irmão, minhas irmãs, as angústias que enfrentamos aqui na Terra, elas são passageiras. Elas doem. Elas nos trazem angústia. Os sofrimentos que enfrentamos nos trazem ansiedade. Mas tudo isso é passageiro. Quando levamos em perspectiva a vida eterna garantida a nós pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, se a primeira dimensão da bênção, se o primeiro estágio da bênção alcançava Israel, Deus ampliou, alcançando todas as nações da Terra. E esse estágio final da bênção, o terceiro estágio, ele estará abrangendo a todos nós por toda a eternidade. então, quando colocamos em perspectiva a eternidade e a bênção completa de Deus nessa eternidade, toda a luta e sofrimento que enfrentamos aqui passa a ser passageiro, passa a ser de menor monta, passa de verdade a mudar a nossa visão para que a nossa esperança seja completamente renovada quando temos o nosso coração atado, jungido, juntado ao coração de Deus. É como o hino que costumamos cantar, bem junto ao coração de Deus, há um lugar de paz. deseja ver a sua esperança renovada, meu irmão? Deseja ver a sua esperança restaurada para glorificar o Senhor? Nesse momento em Cristo Jesus, se você não tem um relacionamento com o Senhor, você pode agora mudar a sua história, a sua vida. As lutas podem não desaparecer num passe de mágica. Na maioria das vezes elas não desaparecem. Mas você consegue encontrar força renovada, direção para a sua vida. Você consegue encontrar calma na tempestade. Você consegue encontrar refrigério no meio do turbilhão. Quando você simplesmente entrega o seu coração ao Senhor. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que essa seja uma noite de transformação para a vida de cada um de nós em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e exposição. Eu sou Davison Binon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida. abençoe e abençoe e abençoe Obrigado.